O primeiro da série de cinco filmes, Hércules e as Amazonas. Amazonas, esse é Hércules. Ele é o campeão dos homens. Kevin Sorbo é Hércules, com Lucy Laulis, Michael Hirst, Anthony Quinn, Kim Michaelis e Grande Elenco. Embarcado em uma missão para ajudar os habitantes de um vilarejo distante, Hércules e Iolau se aventuram numa floresta próxima onde são atacados por um grupo de mulheres lindas e selvagens. O herói se apaixona pela rainha, mas Hera está disposta a interferir no relacionamento. Hércules e as Amazonas, em versão Full HD, na sua sessão matinê. Sábado, a partir das três da tarde, no Festival Hércules.